Olha só, um idoso de 64 anos foi preso hoje em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos duas, já estavam em depoimento e pode ter que ter mais duas, de cara, crianças e adolescentes. A polícia investiga se o homem teria feito mais vítimas. Presta bem atenção nessa história, principalmente você que tem adolescentes na família. Presta bem atenção, eu fui lá conferir e a gente vê agora. Esta mãe se assustou quando a polícia bateu na porta. Estou em choque até agora, eu estou aqui, inclusive estou aqui na delegacia ainda para fazer as diligências, finalizar, mas eu estou em choque, eu estou em choque, eu estou, eu estou, assim, a gente fica refém, né, de uma situação e eu não quero ser refém. Com o desenrolar, a história fica cada vez pior. Ele foi ameaçado e foi colocado dentro do apartamento do cidadão. E a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo a fundo hoje, pelo amigo do meu filho, que ele foi forçado a fazer sexo com esse senhor. Esse senhor mora lá no prédio, nunca tive nenhum tipo de suspeita, assim, visual, sempre ali na área comum do prédio e o meu filho relatou também que o outro amigo dele já havia falado com o pessoal do apartamento, do prédio, do condomínio sobre essa situação desse senhor, mas ninguém tomou nenhum tipo de providência. A história de hoje é um tanto quanto complicada, digamos assim. Essa denúncia chegou com exclusividade à equipe de reportagem da Record TV Goiás por meio da mãe de uma possível vítima. Ela, claro, muito preocupada com a situação a qual o filho dela, de apenas 16 anos, teria sido exposto. E mais ainda, um amigo dele, de 13 anos, como talvez a principal vítima daquele ato libidinoso, daquele ato de abuso sexual, digamos assim. Acontece que este homem já estaria agindo por aqui há algum tempo, tentando cooptar crianças e adolescentes, geralmente meninos, para atos libidinosos. E nisso, pela suspeita que se tem até agora, também oferecendo dinheiro para esses garotos. E aí, o homem teria dito aos meninos, olha, se vocês não forem, eu vou falar que vocês fazem isso, aquilo, vou expor vocês. E aí nisso, segundo o depoimento dos garotos, o homem teria subido para o apartamento com os meninos. Lá, ele teria feito um dos dois menores, no caso o mais jovem, de 13 anos, fazer o ato libidinoso com ele. E o outro jovem, de 16 anos, teria registrado com o celular aquele ato libidinoso, aquele abuso. Porque mesmo o homem, de 64 anos, estando no polo passivo, digamos assim, o homem comete algo assim contra um menor, menor de 14 anos, inclusive, com 13 anos apenas, é o cometimento do crime de estupro. No caso, inclusive, estupro de vulnerável, que é um agravante. E aí, depois disso, esse vídeo teria chegado ao conhecimento das autoridades policiais. Já temos conhecimento, inclusive, é importante que essa divulgação seja feita, porque esse autor, ele mesmo afirma que já fez várias vítimas dentro desse prédio. Então, são menores, são crianças, são adolescentes que estão utilizando as áreas de lazer, as áreas comuns do prédio, e são abordadas por ele, com muita insistência. Não é uma única vez que ele faz as abordagens, até que esses adolescentes, eles cedam as investidas dele no oferecimento, inclusive, de dinheiro. A defesa do suspeito vai acompanhar a investigação. Eu soube do delegado que existe um vídeo que comprova ou que diz algo sobre essa questão de abuso sexual contra menor de idade, mas é importante ressaltar que a gente precisa respeitar o trâmite processual, o trâmite do que vai acontecer aqui, para poder dar uma posição e algo mais concreto sobre o caso. O homem de 64 anos seria uma pessoa interditada por conta de debilidade mental. Existe um processo, foi instaurado em 2018, tendo sido sentenciado em 2019, comprovando a interdição judicial dessa pessoa que até o momento é investigada desse crime. As famílias dos adolescentes querem justiça. Se ele fez isso com o meu filho, com o amigo dele e com outras crianças também, ele pode estar fazendo com outras pessoas, outras crianças também.